Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Mais uma sequência, mais uma questão de raciocínio lógico quantitativo. A questão fala o seguinte, na sequência ABCDE, 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 a letra que ocupa a posição de número 728 é... Bom, esse tipo de questão que tem uma sequência que se repete, eu tenho que me preocupar com o seguinte. Ó, ABCDE, ABCDE, ABCDE. Quantos termos estão repetindo indefinidamente, tá? Então, minha sequência aí, ó, uma sequência de 5 termos. Então, sempre que ele quiser saber qual que é o próximo termo, eu preciso saber quantas vezes essa sequência foi repetida, né? Essa sequência completa foi repetida. Pra isso, eu sempre vou pegar esse número que ele tá querendo, ou seja, ele quer 728 letras, né? Uma na frente da outra, eu vou pegar esse número e dividir pela quantidade de termos que tem a minha sequência. Então, olha lá, vou fazer 728 dividido por 5. Bom, o que eu vou achar com isso? O meu quociente, o meu resultado, vai me dar justamente isso que eu falei. O número de sequências inteiras, tá? Então, eu vou ter 145 sequências inteiras, sequências fechadas, que começam no A e terminam no E. Vai me interessar o resto dessa divisão. Por quê? O resto dessa divisão vai indicar em qual letra eu parei, que é justamente o que ele quer. Então, ó, 728 dividido por 5 vai me dar um resto 3. Então, o que significa isso? Que eu vou ter 145 sequências inteiras e vou andar mais 3 letras. Então, significa que eu vou andar A, B, C, mais 3 letras, tá? Então, é isso que eu tenho que pensar. A resposta certa, então, é a letra C, tá? Então, a letra C é a letra que vai ocupar a posição 728 nesta sequência. Espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês num próximo vídeo. Um abraço!